Calma, 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 o episódio já vai começar, mas antes faz o seguinte, deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho. Ó, você tem aquele amigo que você gosta muito? Então compartilha o vídeo com ele pra você assistir junto com aquela pipoquinha do seu lado. E também, você sabia que eu tenho outros dois canais? Sim, galera, tá aqui na descrição o link, pode ir lá se inscrever também. E outra novidade, que eu não posto só um vídeo por dia, sai três vídeos aqui, meio-dia, 17 horas e 21 horas. E também, galera, eu não tô postando só série, tá saindo outros vídeos bem legais aqui no canal que vocês estão curtindo demais. E ó, outro aviso, vamos aí, hashtag 2 milhões, pra quê? Filme do Vida do Crime, meu parceiro. Sem mais rolação, sem mais delonga, sim, bora pro vídeo. Aí, 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 vocês dois, vocês dois, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Ora, ora. Ruslan, socorre. O bandante? Cabeça de fósforo? Ora, 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 né? Juju perigosa, né? Ou melhor, Juju mafiosa. Ai, é, jura a hora. Parece que o... O nosso miguinho Ruslan foi pego, não é mesmo? Você achou mesmo que acha que você é cã, hein? Pra pegar e atrapalhar os meus negócios. Hã? Socovzinho. Quem que você acha que é? Você é um merda, você não é nada. A gente bateu de frente aqui? Você não é nada. Destruímos o iate dele, comandante. Destruímos o iate desse comédia. A minha máfia. Você vai ver quem é a minha máfia de verdade agora. Oh, yes, puto. Agora tu vai aprender o que é, como que é a pior coisa a mexer com minha máfia portuguesa. O que é a verdadeira máfia portuguesa. Você tá achando com essa mafiazinha sua que você chega na cidade achando que faz o que quer? Não é assim não, amiguinho. Quando você mexe com a máfia portuguesa, você vai conhecer quem é a verdadeira máfia. Ainda fica colocando essas menininhas aí pra trabalhar pra você. Essa mananinha aí, ó. Não é de nada também. Ô, comandante. Ô, comandante. Sem maldade, sem maldade. Tá muito lero, lero, tá ligado? Tá muito papo furado aqui no bagulho, entendeu? Seguinte, aí ô, seu comédia, seu Ruslan aí, ó. Sem maldade, a gente já invadiu o seu iate. A gente já matou geral, tá ligado? O que é seu aí, ó. Já foi destruído. Então, é melhor você já se render. Já matamos o seu barco inteiro, doidão. Se render, né? Nunca vamos se render, rapaz. Nunca vamos se render, entendeu? Comandante, você não chega muito perto aqui, não. E você não tem muita coisa pra falar, não. Entendeu? Porque quando for isso, eu sou amado, você sabe muito bem como você foi, entendeu? E, ó, você fala muita coisa de mim aí, mas você sabe que eu tenho muitos contatos maiores que você, né? Acho que talvez é por isso que você tá aí atrás de mim, né, rapaz? Por isso que você tá atrás de mim aí. Tá querendo pegar meus contatos, né? Aê, aê, aê. Sem muito papo furado, tá ligado? Sem muito papo furado, vocês dois aí. Aê, comandante, vamos logo acabar com isso daí, entendeu? Aê, Juju, esse negócio aí, tá ligado? Eu já vou resolver tudo isso daí, entendeu? Vai resolver essa parada aí. Ô, comandante, bora, comandante. Então, já pegar esses tiros aí. Se rende vocês... Que isso, que isso, pô, que isso? Ô, comandante, que que é isso, pô? Que que é isso? Que isso, pô, que isso? Que isso, comandante? Cadê? Como assim? Olha lá, 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 olha lá. Comandante, sem maldade, pô. Vamos deixar eles fugir, não. Vamos deixar eles fugir, não. Vem, comandante. Vamos pegar um barco. Aqui, ó. Pula aqui. Caramba. Vem, comandante. Vamos, vamos, vamos. Então, barca ali embaixo. A gente vai pegar esses comédia agora. Nossa senhora. Como é que eles conseguiram pular ali, pô? Vem, 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 vem. Vem comigo, comandante. Vem. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, comandante. Bora, 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 bora. Tá vendo eles aí, pô? Caramba. Cadê seus capangas, comandante? Cadê seus capangas, pô? Tá de brincadeira? Aqui, 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 ó. Começa a atirar, começa a atirar. Segura, comandante. Segura, pô, segura. Cadê? Caraca, que ótimo, cabecinha. Eles estão rápidos ali, mas a gente vai alcançar eles, comandante. Pode ter. Caramba. Vou ter certeza. A gente vai conseguir alcançar eles ali, comandante. Esse barco aqui também. Vai, vai, cabeça. Isso não era isso. Calma, comandante. Calma, pô. Calma, 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 calma. Vai, vai, vai. Ali, 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 ó. Vai, bora, bora. Atira, atira, atira. Vai, bora. Vai, 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 vai. Atira, atira, comandante. Aqui, aqui, ó. Boa, 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 comandante. Boa, comandante. Caramba. Cuidado, cuidado. Vocês vão fugir. Não vão, não vão fugir, não, seus vacilão. Isso, se você é homem, puxa. Vai, 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 comandante. Mete tiro nesses caras aí, comandante. Caramba, essa água aqui. Vai, comandante. Vai mais rápido, cabelo. Comandante. Por que que... Por isso. Por que que eles estão indo pro rumo da praia, comandante? Eles estão... Mas o que que eles estão... Não sei. Eles estão armando alguma coisa, comandante. Vai, 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 vai. Tem que tentar atingir o motor, comandante. Tenta atingir o motor de alguma maneira. Vou tentar, vou tentar. Vai, vai, vai. Eu vou, vai, vai. Estão chegando perto do seu iate. Toma cuidado, comandante. Vamos, 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 vamos. Por que eles afusaram no meu iate? Comandante, vai, 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 vai. Nem tem que pegar eles, pô. Tem que deixar... Tem que deixar fugir, não, comandante. Atira pro rumo. Atira pro rumo. Aqui, 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 ó. Caramba, vai. Que barulho é esse, comandante? Que barulho é esse, comandante? Barulho, barulho de avião vindo, pô. Barulho de avião. Estão vendo isso daí, não, pô. Deixa um avião ali, tá pechando fora. Não, onde, comandante? Pois, vou derrubar. Caramba, caramba. Cadê? Eita, pega. Tem um avião vindo aí, comandante. Tem um avião vindo aí, pô. Em cima. Caramba, tira, 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 tira. Olha isso daí, olha isso daí, mano. É isso, filho da mãe. Fica de brincadeira. Tira nesse avião aí, atira nesse avião aí, ó. Safados do mal. Aí, tá tentando pegar eles lá, tá tentando pegar eles lá. Ah, não deixa não, comandante. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Meu, eles não vão tentar passar debaixo dessa ponte, não. Não é possível, cara. Isso não é possível. Não é possível, não vai. Comandante, se segura aí, comandante. Se segura aí, comandante. Se segura, pô. Toma cuidado, cabeça no baixo. Boa, boa, boa. Passe aí, passe aí. Relaxa, comandante. Vai. Atira, atira no Ruslan, comandante. O avião está também. Caramba, vai, 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 vai. Caramba, esse avião tá passando. Esse avião tá passando aqui muito baixo, pô. Vai, vai. Ele tá tentando pousar, pô. Ele tá tentando pousar. Não vamos deixar ele pousar, não, comandante. Vamos deixar... Não vai pousar isso. Tá dando tiro de lá do avião, comandante. Cuidado, pô. Vai, 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 vai. Olha lá, parece que ele vai... Ele tá virando ali pra direita. Ele tá virando pra direita. Tá virando pra direita. Atira nele, comandante. Atira nele, atira nele, atira nele. Vai, 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 vai. Caramba, velho. Caramba. Aonde, comandante? Onde, onde, onde? ali, ali, pô, ali, pô, vai, 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 vai atrás, comandante, vai, 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 pô, nós vamos pegar, nós vamos pegar, vamos pegar, bora que nós pegamos eles, comandante, bora que nós pegamos, vai, 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 nós vamos pegar eles agora, comandante, nós vamos pegar eles agora aqui, ó, vai, 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 que isso, que isso, comandante, voltou, 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 mete bala, mete bala, Vai, 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 vai Ai, ai, cair um com o comandante, caramba, velho Vai, 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 atira ali Ó, comandante, comandante, esse avião Esse avião vindo aí, comandante, esse avião vindo aí, pô Ele tá voltando, ele tá voltando, pô A gente não pode deixar, vai, vai Pô, comandante Atira, atira pro rumo, atira pro rumo, atira pro rumo Vai, vai, vai Que isso, pô, que isso, que isso Caramba, caramba, velho Aqui, 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 aqui Caramba Tá voltando O avião tá dando tiro, comandante O avião tá dando tiro, pô, tá atirando, pô, tá atirando Caramba, lá, 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 lá Ali, ó, tá dando tiro Acerta o avião, acerta o avião, o avião tá dando tiro Aqui, 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 ó, pega daqui Caramba, que isso, que isso? Tô atirando, comandante, tô atirando, volta um pouco Tô atirando, tá de brincadeira, velho Tá voltando, comandante Tá voltando, pô, tá voltando Tá atirando, tá atirando, tá atirando Eita, caramba, segura daqui, comandante Segura daqui, tá atirando, ó Tá pousando, tá pousando Pousou, comandante, pousou, pousou Olha lá, tá querendo pousar Caramba, a gente só tá em dois, comandante Eles tão em quatro, comandante Caramba, vai, vai, vai Tenta chegar perto, comandante Tenta chegar perto Caramba, vou chutar da bala Vai, 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 atira, atira pra uma, atira pra uma Deixa fugir não, comandante, deixa fugir não Deixa fugir não, deixa fugir não, tamo chegando, tamo chegando Vai, comandante, vai, 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 vai Caramba, caramba, ali, 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 ali Eles tão tentando entrar ali, ó Eles tão tentando entrar ali, ó Vai, 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 vai Cadê, cadê, ô comandante, subiram Não, 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 vai, vai Deixa subir não, deixa subir não, vai, comandante Deixa subir não, pô, deixa subir não, que isso Vai, comandante, atira, 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 atira Atira, 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 pô Não, não Caramba Vem nos a mãe Atira, comandante Caramba, vai Caramba Comandante Segura Mano Comandante Que raiva Comandante Olha lá, comandante Que eles vacilam Comandante, eles conseguiram fugir, pô Sem maldade, sem maldade, comandante Sem maldade, a gente vai ter que fazer o quê? Calma, calma, pô, calma Vamos voltar lá no iate daqueles comédia E vamos acabar com aquele iate O que você acha, comandante? É isso mesmo, cabeça Não vai sobrar nada daquele iate É isso, vamos voltar lá e a gente vai mostrar pra eles Eles tão achando que vai conseguir ter o iatezinho Deve ter muita coisa do senhor lá dentro daquele iate Estão muito errados É isso aí, comandante Estão muito errados Nosso plano não vai ser jogado por água abaixo também assim, não Aí, comandante Tamo chegando aqui perto do barco desse comédia aí, ó Olha as cabeças de fósforo Tá todo mundo no comando Olha, tá todo mundo na escuta Isso mesmo Acho que eles tão, sei lá, comandante Aqui, ó Deve ter na escuta saindo Ai, caramba É isso É pra levar esse negócio que você me deu aqui mesmo, comandante? É isso aí É o brinquedinho Nossa senhora, velho Vamos subir aí, vamos subir Como é que você leva esse bagulho no barco? Você é corajoso? Deixa eu pegar esse negócio aqui O que você vai arrumar com isso daqui, comandante? O que a gente vai arrumar, cabeça de fósforo Isso Caramba Só vou dizer uma coisa Apontar Que isso, comandante? Todos no meu comando Aí, três Dois Um É agora que ele vai ver quem é a máfia portuguesa Fogo Aí, comandante Você não é nada Destruído o iate do cara agora, ó Tem maldade? Mas tem mais o que resolver, entendeu? Se você só dá um pulinho na quebrada Depois a gente já troca mais ideia, demorou? Com certeza Com certeza, cabeça de fósforo Foi bom trabalhar com você, viu? É, daqui a pouco a gente volta Ainda vai resolver esse assunto ainda, comandante Pode ficar tranquilo Tranquilo Só vamos ver como tá a quebrada E depois a gente já se encontra de novo, demorou? Com certeza Vai lá Vambora, 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 comandante Você tá lá na quebrada? Eu preciso ver como é que tá as coisas, mano Se tiver tudo na ordem, mano O Gambá deve ter deixado tudo certo A tropa toda Aí, bagulho já fazendo seus trampos Seus bagulho, tudo certinho, né? Os caras ali já, mano Usando, tio Oi Que cabeça Palhaçada é essa aqui, Matracão Que esmalé é essa, tio Que palhaçada Que que acontece Que eu não posso nem entrar mais na quebrada aí, mano Por que que você não pode entrar na quebrada, doido? Que esmalé é essa? Que quer dizer Vai viajar pra onde, doido? Ah, Gambá logo me expulsou da favela, tio Sei lá onde que eu vou morar, mano Poucas ideias também, mano Tô cheio de ódio Você tá sabendo dessa fita? Gambá te expulsou da favela? Que parada é essa? É isso mesmo, cabeça Tá lá, ó Tá lá dentro, lá Falou um monte de coisa lá, mano Poucas ideias, mano Já tô cheio de ódio, aí, mano Mas seguinte Caramba Vai, cola aí, cola aí, Matracão Cola aí, monta aí, tio Vai resolver esse bagulho aí Tá de tiração, mano Que palhaçada é essa, tio O cara tá tirando, mano A gente vai resolver essa parada aqui agora Olha lá aquele porgado lá, cabeça Poucas ideias com esse cara, mano Mas que palhaçada é essa aqui Ia caber de faça Tá tudo tranquilamente Bonitamente Favela lindamente E bonitamente, ó Isso mesmo Continua a trabalhar Que nego Oi, o que que esse Ouro Esse doido aí tá fazendo aí O tio Levanta aí, gambá Que palhaçada Meu tiga Que palhaça Qual é o caramba, tio Qual é a mosca Qual é o O magrelo Qual foi, cabeça Qual foi, mano Qual foi que palhaçada é essa Que tá pegando aqui, fião O que que tá acontecendo aqui Esse cara tá metendo louco aí, ó Pelo amor de Deus, mano Ai, sem maldade, mano Ô, gambá Gambá Que palhaçada é essa Que que tá acontecendo aqui, mano Que que tá acontecendo aqui Ô, é O que que tá acontecendo Que a favela tá lindamente Bonitamente, tá vendo Ó, tá todo mundo trabalhando Não tem Ó, nada Só do controle Nada Só esse doido aí Que eu já mandei embora Não sei por que tá aí ainda Certo Esse doido aí, ó Já era pra tá lá na rua Ele tá aqui Porque tu não tem autoridade Pra expulsar ninguém, não, gambá Esse bagulho não tem Mas, cabeça, você falou Que tava no meu peito Não tem nada certo, não, gambá Cê tá de palhaçada Com a minha cara Ô, cabeça Até uva na boca Esse cara queria, tio Vocês deu uva na boca dele, mano? É que o cara Ele deu, ele deu lá, ó Ô, cabeça Vou ser sincero com você Que agora aí Eu peguei lá no pomar ali, tá ligado? Mas, cara aí, ó Pegou uma uva Que não vou nem te falar não Acho que veio Não fiz nada que ele impediu, não, filho Não sou trouxa dos outros Olha, sem maldade Sem maldade, ô, gambá Esse bagulho tá todo errado, entendeu, fião? Porque Como assim, o caramba Você acabou de atrasar Todo o trabalho da tropa, mano Não era pra tropa Tá aqui te dando uva na boquinha Os bagulho, não, fião Ó, a Drica limpando os bagulho Aqui, os caras também Limpando aqui e tudo mais É verdade Eles tem que tá trabalhando Pegar lá as largas Não, 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 não Não era trabalhando desse jeito, não Cê tá louco, gambá Não era louco assim, não, tio Era trabalhando Era trabalhando Eles aí No meio da favela No meio da cidade aí Procurando os bagulho Pra ajudar a levantar a cidade Entendeu? Mas você falou que Eu tô falando, rapá Agora, o que que você vai fazer? Cê vai pegar Cê vai fazer todo o trabalho Atrasado deles, entendeu? Cê vai fazer tudo Tudo da favela aqui Que tá atrasado Você que vai fazer, entendeu? Mas, mas, mas Mas, cabe de fóssil Eu não vou conseguir dar conta, não Porque eu vou conseguir dar conta Cê vai ter que se virar Cê vai se virar nos 30 Entendeu? Ah, tá bom Manda no peito Que a gente vai fazer esse negócio aí Pode mandar pra nós É, manda no peito É isso mesmo Então você já vai começar Com o primeiro problema Aqui da favela Que é o quê? Aqui, ó O matracão ali Que você expulsou, entendeu? Tá querendo aí, ó Se vingar Tá querendo te bater aí Tá querendo sair no soco com você Entendeu? Quer me bater? E aí, matracão Dá a voz Tá querendo então A vingancinha aí Que cê tá pedindo Aí, parceiro Cê quer vir Quer vir mano a mano Demorou, parceiro Aí, ó, cabeça Cinco minutos Calma Então demorou, então Calma, ó Tropa toda de aguarda Bebe água Calma Cinco minutos É isso mesmo Por mim demorou Eu quero vir Demorou Por mim tinha que ser uma hora Esse cara fez eu varrer Esse chão Desse barraco todinho, mano Você varreu a areia toda, mano Todinho, mano Tinha que ser uma hora, mano Aí, sem maldade Cinco minutos Sem perder a amizade ali no rio Eu não quero saber, tá ligado? Vai decidir Todo mundo Vocês não tão querendo? Todo mundo ali Bora, bora Bora, bora Bora, todo mundo Posso dar um sonho também, cabeça? Não, não É só o que foi expulso Os dois ali Vai na amizadezinha Tá achando que eu sou a Cleópeta É pra dar ovinha? Não Eu quero o que esses dois Vai se resolver agora, fião Ó, deixa o Tigre preso ali, mano Relaxa Deixa ele lá Deixa ele lá Então vai ser isso daí Cinco minutinhos sem perder a amizade, né? Eita pega, doido Eita caramba Ixi, o Matracão tá... Eita pega, doido É sem perder a amizade, doido Eita caramba, doido Que isso? Ai, ai, ai Eita miséria Toma Eita pega Cuidado aí, cuidado com a boca aí, doido Cuidado com a boca Eita pega, doido Eita doido Sem perder a amizade, né? Vai, sou trouxa Toma, toma Sua missão Eita caramba Que isso, doido? Que isso? Ai, não é pra correr, não Não, não é pra correr, não, ô gambá Não é pra correr, não, gambá Se sair da água perto Se sair da água perto Se sair da água perto Deu, não Ai, pera Ai, minha cabeça Ai, tchau Meu Deus do céu, rapaz Ixi, tá fugindo Matracão ganhou Ixi Tá de palhaçada mesmo, velho O cara correu, velho Calmou, Matracão Calmou, doido Calmou, tio Calma, calma, fião Calma, calma, doido Tá tirando mesmo, velho É cabeça, não arruma nada desse comédia aí, fio, com as ideias, se eu voltar aqui vai ser... Vai, vai, só não dou bala, fio, porque tá tirando, mano. Aê, tropa, sem maldade, mano. Vamos voltar aí que não tem mais coisa pra resolver, eu preciso trocar uma ideia com vocês aí, demorou, mano? Pode ir pra cabeça. Tirando mesmo, nossa senhora, velho, uvinha na boca, essa é nova, hein? Ô, batracão, deixa o cara lá, duvido. Nossa, tá de brincadeira. Nossa, deixa ele aí, já descontou, bora, bora que a gente tem que fazer uma reuniãozinha pra trocar uma ideia aí, mano, que depois eu tenho que dar uma saída, é nóis, bora. Eu quero que você capture o cabeça de fósforo, por quais motivos? Você conhece muito bem ele, não sei se vocês já tiveram relacionamento, então você conhece muito bem isso. E se você fazer isso, você será muito bem recompensada. Você me entendeste? Eu tô entendendo essa ordem. Vai atrás dele, vai atrás dele, vai, 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 eu quero respostas. Compostar ali no comandante, já deu papo na tropa, já falei alguns bagulhos que tinha que passar, tudo certinho. Agora, esse bagulho aí do gambá, mano, dele fazer... Primeiro expulsa o matracão, depois coloca os caras pra trampar. Tá maluco, tio? Eita, pega o tanto de segurança, velho. Segurança até dizer chega, tio. Cadê? Tem muita segurança reunida ali, será que o... O que o comandante gritou acertei ali, tio? Que negócio é esse, mano? O que o que tá acontecendo ali, mano? Ah, não. E aí, comandante? Oi, puto. Tranquilo? Tranquilo? Tá comemorando, né, que destruiu o iate lá do cara, né? Oi, ias. Não, com certeza, né, cara? Aquele iatezinho dele, ruimzinho lá. Mas aí, ô, vende aqui, vamos conversar um pouquinho, gás. Vamos ver, eu queria ver você jogando esse joguinho aqui. Nunca vi essa parada aí na favela, não tem esses bagulho, não, hein? Falar pra tu, hein, tio? Quem sabe um dia, eu não chamo você pra jogar um pouco aí, né? Não, 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 tô tranquilo quanto a isso. Mas se liga, comandante, tô aqui porque eu preciso dar um papo pra você, tá ligado? A gente precisa trocar uma ideia correta aí, de umas paradas que tá acontecendo, que é assim, você viu o que aconteceu, né? A gente foi lá, né, e tudo mais. Vamos trocar uma ideia pra lá mesmo, comandante. Cola aí, cola aí. A gente foi lá, né, fizemos toda aquela perseguição. A Juliana lá, a Juju perigosa, sei lá, a Juju mafia, todos esses povos aí que tão chamando ela, conseguiu fugir junto com o Ruslan. Ah, ainda estou bem bravo por causa disso que o Ruslan fugiu, né? Ainda infelizmente não conseguimos pegar ele, mas já tô bem satisfeito. O cara tava de avião, pô, o cara passou um avião e pegou o cara, você quer o que, comandante? Nem me lembro disso, nem me lembro disso que me dá um ódio. Calmou, calmou. Eu vim aqui porque eu quero trocar uma ideia lisa com o senhor aí, sem maldade, diretamente ao ponto, porque o que acontece? Eu quero saber, comandante, a gente tá em guerra aí com essa máfia aí e eu preciso saber o que realmente a gente tá protegendo, entendeu? O que que é esse tal tesouro, esse tal bagulho aí que todo mundo, essa máfia, esse tal de Ruslan tá querendo roubar de você? O que que é isso? Me explica isso. Oi, Juju, cabeça de fósforo. Eu já disse que infelizmente só membros da máfia conseguem, tem essa informação, certo? A não ser, igual eu disse antes, eu não sei se você quiser entrar para a máfia, certo? E aí, comandante, sem maldade, em nome da nossa parceria eu tô te ajudando no bagulho, na moral, entendeu? Eu vou te dar logo um papo reto, entendeu? O que que acontece? Tu não tá numa posição aí muito legal de ficar nesse negócio aí de ter que ser da máfia e não sei o que não. Sem maldade, é melhor você abrir logo o jogo, é melhor você abrir logo o bico, comandante, e desenrolar, entendeu? Porque não adianta, pô, não adianta ficar nesse negócio, a gente tá em guerra. Se tu não me falar logo que a gente tá protegendo, tu vai acabar ficando sem, que você tá achando que o Ruslan tá ligando pra isso, você vai ficar sem, então... Não, calma não, comandante, você já pega e já me fala logo o que que é esse bagulho aí, tio, o que que é? Cabeça de fojo, tá bom, é, de tanto insistir, faz o seguinte, me segue que eu vou te mostrar o que é. Hum, tá aqui na casa então esse bagulho, né, que você quer mostrar, né? É isso mesmo? Não tá não, é só me seguir, cabeça de fojo. Como assim não tá não? Onde que tá esse bagulho? Só me segue. Ih, tá estranho, hein? Tá estranho essa parada, mas vamo lá, tio. Nada louco, mano. Comandante, que bagulho é esse, pô? Onde que a gente tá indo, mano? Que lugar estranho é esse, véi? Pois, gajo, estamos indo aí pra um lugar muito importante pra mim, certo? Eu viro, tô reto, pô, aonde? Reto, filho, fica reto. Isso, gajo, ficou reto. Aí, só parar, só parar. Aí, aí. Aqui mesmo? Chegamos. Isso mesmo, cabeça. Aqui, ó. Tô gostando desse lugar aqui não, hein? Tô gostando dessa parada aqui não, comandante. Vou até pegar minha arma aqui, tio. Que parada é essa, mano? Tem um laginho aqui. Não, fique tranquilo. Não precisa de arma pra entrar aqui não, cabeça de fojo. Não, vou guardar o bagulho então. Olha, esse lugar aqui nunca foi falado, a não ser para os membros da mafia, certo? Então, eu tô confiando 100% em ti, ó, cabeça de fojo. E... Vem descendo aqui. Que isso, pô? Que que tá acontecendo aqui? Que bagulho é esse, pô? Esse é o lugar, ó, cabeça de fojo, que eu te disse que eu estou guardando o meu tesouro muito valioso, sabe? Que ninguém pode saber. Então, eu estou confiando muito em você, certo? Entendeu? Não, tranquilo, pô. Tranquilo. Esse bagulho tá bem... Então, vende aqui. Que que é isso, pô? Vende aqui descendo. A portinha aqui. Mas, cara, essa parada aqui, ô, comandante, tô vendo que tu aí, hein? Espera um pouquinho, sabes por quê? Por quê, o quê, comandante? Eu tô vendo tudo isso daqui, meu. Por quê, vejo aqui? Hum. Caraca, velho. É, não ligue muito para os produtos. Que que é isso daqui, comandante? Que parada é essa, tio? Debaixo da terra, mano. Olha, sim, cabeça de fojo. Produzindo os bagulho aqui debaixo da terra. Ô, comandante. Me diz. Como é que tu consegue ter um bagulho desse daqui? Você vai me explicar direitinho. Você sabe que a gente tem muito dinheiro, né, o cabeça de fósforo, mas... Não, agora eu entendo. Agora eu entendo. Por que que os caras tão querendo roubar esse... Tudo esse teu tesouro aqui? Tudo essa parada aqui, entendeu? Não, cabeça de fósforo. Isso aqui não é meu tesouro. Isso aqui é como se fosse um disfarce pro meu tesouro. Como assim? Eles realmente querem a fonte desse lugar, entendeu? Que fonte, ô, 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 comandante? Ô, a fonte, cabeça de fósforo. Está atrás dessa porta. Que porta, pô? Atrás disso daí é? Isso mesmo. Entra aqui comigo. Tá, caramba. Quero saber que fonte é essa. Entramos. Aí, cabeça de fósforo, está aí o meu tesouro, que eu tranto, protesto e todos. Comandante, você tá maluco? Mas... Mas... O que que é isso, pô? O que é isso, pô? O que é isso, pô?